Getúlio Vargas, cruzamento com a rua Melo Viana e a área central de Uberlândia. O porteiro de uma escola viu o momento em que o transformador entrou em curto circuito e começou a incendiar fio para tudo quanto era lugar. Ligou primeiramente para o telefone de atendimento público da CEMIG. De acordo com informações deste vigia que não quis gravar entrevista, agora são 10 para 6. Esse fato aconteceu por volta das 2 horas da tarde. E só agora à tarde é que a CEMIG chegou para atender a ocorrência. O risco já acabou, porque já foi desligado a parte que fornece energia. Agora é só aguardar realmente o fogo apagar, isolamos o local para evitar acidente e aguardar a CEMIG retirar e trocar o transformador. Você acompanha aí o trabalho agora do pessoal da CETAP, que é uma empresa terceirizada pela CEMIG nesse tipo de operação. Sabe por que isso acontece? De acordo com informações que eles passaram aqui, inclusive para o sargento Lima do Corpo de Bombeiros, isso aí reflete o estado da vida útil do equipamento. O equipamento que está com a vida útil dele esgotado. Então, ou seja, e aí ele não suporta a carga que passa aí da média tensão, e aí ele se sobrecarrega, entra em curto e acontece isso aí. E vale ressaltar o seguinte, em casos de ocorrências dessa natureza, ligue para 196 196, que é o telefone de atendimento ao consumidor da CEMIG. Se não resolver e mesmo assim que for atendido, se houver incêndio, entre em contato imediato com 193 Corpo de Bombeiros da cidade de Uberlândia. Obrigado. 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 Obrigado.